Ter fundos imobiliários na sua carteira de investimentos não é algo simplesmente vantajoso. Os fundos imobiliários atraem cada vez mais os brasileiros. E isso tem tudo a ver com o mercado aquecido. Porque estão gerando rendimentos acima da feliz. É essencial para o sucesso do seu portfólio de investimentos. Este é um mercado repleto de oportunidades pouco exploradas e que é capaz de pavimentar a sua trilha para que você tenha um futuro muito mais tranquilo com a renda passiva mês após mês. Mas nós temos que tomar alguns cuidados na hora de escolher um fundo imobiliário de papel. A seleção de um fundo imobiliário de papel vai muito além de indicadores isolados, como o dividend yield ou o PVP. A gente precisa analisar efetivamente o que está dentro do fundo imobiliário. Quais são os ativos que geram aquela renda recorrente que eu sei que você está de olho. E é isso que a gente vai procurar esclarecer e mostrar para vocês um mundo de análise que vai muito além de simplesmente indicadores de forma isolada. Meu nome é Ricardo Figueiredo, sou profissional do mercado financeiro há duas décadas e nas próximas horas eu vou pegar todo esse conhecimento de duas décadas e trazer para você selecionar os melhores fundos imobiliários de papel para a sua carteira de investimentos. E para isso, a única coisa que eu te peço é a sua atenção. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai transformar a maneira como você enxerga os fundos imobiliários de papel. Posso contar contigo? Eu sou Ricardo Figueiredo e essa é a minha Fim Class.